Para pra você segurar, entendeu? Que aí você vai aprender a segurar ele de você, ué Entendeu? Tudo bom Quem vai entender você? Apenas um peito Bora então Vamos levar Eu vim dar água aí, pô Não, tá bom aí, só ficar aí Ah, tá fruto Caralho Não vai não, Danilo, contra ali, estima de novo Não vai tão ruim Ele não vai Aí, ó Segura, calma Aí, deu nóis Aí Opa Que aí, esse cara Sacanagem Aí, ó Aí, ó É igual o Ronaldinho Ronaldinho e Gonçalo, né O cara cair ali Você cagou, coto Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Os caras vão cair É verdade, querido, tem chapéu e tem chapéu Só são chapéu Só o Danilo que ele levanta aí Tá rubinho, blota rubinho Opa Nossa senhora, olha aí Bora, bora, bora É, sei não Sei não, hein Beleza, beleza Ele tá pegando do lado de lá Olha aí, ó A linha tá tonta Duas vezes, hein Ô Danilo, vai aí, Danilo Filozinho Na hora certa Ó, pra fechar Dois minutinhos com tudo liberado Uh Tudo liberado? Preto com o lado preto Ó Amarela nas mãos pro moleque que ele tá com a bola Aí, se a jogadora não tem Acaba rolando aqui até agora Três minutinhos Três pra ver Posso sair a bola? Ô balão Na sua, na sua, pai Saiu Saiu Já bate a outra Saiu 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 Parou? Não, eu não quero beber a água Vamo 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 Vi Vamo 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 Pegar a sala na frente Esse é o som da frente É o seu lugar pra Geschäft Gostando em cima Gostando em cima Contrações Gostando em cima Gostando em cima Gostando em cima Por como aабora Gostando em cima Porque não seja o som da porta Vamos lá, tá bom? Um minuto! Um minutinho! Eu erro aqui no jogo não, porra! Sai tudo! A bola chega nali, sai! Porra, pessoal! Você atirou ontem! Trouxe até um negócio pra filmar! A pressão, essa vai dar pressão! Pode ouvir? Bora! Basta aí! Rouba! Vamos! Quero ver! Sai na bola! Isso! Boa! Estamos de novo lá, porque eles estão roubando! Tem quatro lá daí, porra! Eles estão de novo! O que eles estão de novo? Vamos até acabar, hein, Marietta! Não pode acabar! Vai até! Não vai não, né? Movimento! Movimento! Eu já apareço pra você aqui, ó! Vamos! Vai, vai, vai! Não, não, não. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 17. 18. Obrigada.